Oi, eu sou da Pumaru e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como nós fizemos as keycaps da Reina do Valorant. Então vamos começar com o mais importante que é a proteção. Sempre que for mexer com resina, use máscara e luvas. Eu vou tá utilizando uma lanterna UV pra cura da resina, o nosso molde pra keycaps, mas se você não tiver esse, não tem problema, você pode tá utilizando o molde da China. E eu vou utilizar esses três utensílios pra mexer com a resina, mas só o palito de dente já tá ótimo. Você também vai precisar de uma pinça e algum recipiente pra poder misturar a resina. A primeira coisa que a gente faz é desmoldar as pecinhas que vão por dentro da keycaps. As nossas aqui são em 3D, mas você também pode tá utilizando imagens impressas. Com as habilidades prontas, a gente pode tá passando pra primeira camada da keycaps. Pra essa camada, a gente coloca resina suficiente só pra cobrir o fundo do molde, não é muita resina. E aí eu vou cobrir a minha peça com resina pra diminuir as chances de bolhas. Depois disso, eu deposito a peça com cuidado nessa primeira camada. E aí eu vou curar com a luz UV por 3 minutos. Daí eu já consigo ver como vai ficar por dentro da keycap. Muito legal, né? Agora eu vou misturar a resina com o corante roxo. E eu vou despejar essa resina até quase preencher o molde. Depois eu vou pegar a mesma cor que eu fiz as pecinhas. E eu vou pingando ali nos cantos do molde. Pra fazer aquele efeito na base. E de novo com o roxo, eu vou preencher o encaixe da keycap. E vou depositar um pouquinho mais de resina roxa no centro da keycap pra poder encher o molde. Por último, você pode pegar o palito de dente e dar uma cutucadinha na resina rosa. Empurrando ela pro fundo, mas sem misturar muito. Pra criar um efeito na base da keycap. E aí você já pode tá fechando o seu molde. E depois de fechado, eu jogo ali luz UV por 5 minutos na parte de cima. Viro e jogo mais 5 minutos na parte de baixo. E agora pra minha parte favorita, o desmolde. E gente, eu achei que essa combinação de cores e efeitos ficaram maravilhosos pra Reyna. E se você quiser ver mais do nosso trabalho, nós temos Instagram e TikTok. Se você quiser ficar de boa e bater um papo, a nossa artesana Eruna também faz live de joguinhos ali no Twitch. Mas por hoje é isso. Até mais!